Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula do nosso glorioso site, LAC Concursos, e hoje mais uma aula específica, nós iremos abordar o seguinte, a lei 10.640 de 1988, no capítulo do regime disciplinar, aliás, do título do regime disciplinar, capítulo dos deveres. E aí, professor, dever, o que significa o dever? O dever significa a obrigação de fazer alguma coisa. Prof, antes disso, essa lei trata do quê? A lei 10.000 RGU Goiás é o regime jurídico único dos servidores públicos, civis do Estado de Goiás. Antes disso, eu tenho que fazer aqui uma explicação para vocês. Então, a lei 10.640 de 22 de fevereiro de 1988. Professor, e aí, professor? Gente, olha só, 1988. Para todos os estatutos dos servidores públicos e gentes na época, tem um marco muito importante aqui. Qual que é o marco importante? Que, em, preste atenção, em outubro de 1988, nós tivemos o evento muito importante para a administração pública, não só a administração pública, mas para o país, que nós tivemos a promulgação da nossa Constituição Federal de 1988. Então, ou seja, esse estatuto, ele é anterior à publicação, à promulgação da nossa atual Constituição Federal de 1988. Professor, por que o senhor está explicando isso? Olha a Imenta. O que é a Imenta? A Imenta é isso aqui. A Imenta comunica à sociedade para que serve, o que essa lei vai fazer, ou seja, o que vai ser feito, o que vai ser regulamentado, o que vai ser ditado na Lei 10.460. Olha só, vem comigo. Estatuto, ok? Isso aqui é um estatuto, dos funcionários públicos. E aí, professor? Aí vem as explicações. A partir da Constituição Federal de 1988, essa estrutura de funcionário público, o funcionário público passou a ser chamado de, olha só, servidor público. Olha aí, servidor público. Então, passou a ser chamado de servidor público. Por isso que esse estatuto chama-se funcionário público. Ah, professor, mas e aí? Entrou em conflito, vai ser revogado? Não. O que aconteceu? Esse estatuto aqui, embora ele seja antes da Constituição de 1988, ele passou pelo fenômeno da recepção e foi recepcionado. Então, preste atenção, no estatuto fala funcionário público. Para hoje o direito administrativo atual, nós chamamos de servidor público. Professor, por que o constituinte fez questão de mudar a moneclatura, o nome do serviço público? É muito simples. Funcionário vem do quê? De fazer a máquina funcionar. Servidor público, ou seja, quis o constituinte, na época, deixar claro que quem trabalha no serviço público tem a obrigação de estar ali para servir as pessoas. Por isso, servidor público. Bacana. Então, nós estamos estudando o quê? O estatuto. E aí, professor, esse estatuto é uma lei grande? Com certeza, uma lei com mais de 300 artigos. E como é uma lei grande, é uma lei que vai estar regulamentando a vida funcional dos servidores, os direitos, os deveres, as obrigações, o regime disciplinar e assim por diante. Ou seja, é uma lei, com muitos artigos, é uma lei toda ela organizada através de títulos. Cada título vai falar determinado assunto. Os primeiros títulos são quais? Títulos das disposições preliminares, que vai falar de cargo, vai falar de situações gerais do código. Depois nós temos do provimento, que são as hipóteses de adentrada no serviço público, provimento, depois da vacância, direitos e deveres, e assim por diante. Esse título, o cinco, é do regime disciplinar. Ou seja, quando eu falar funcionários públicos ou servidores públicos, é a mesma coisa. Eu já estou acostumado a falar servidor público. O que é o regime disciplinar? Ou seja, ele vai estar cuidando da disciplina do seu quadro de pessoal, dois servidores públicos. Ou seja, pisou na bola, o que vai acontecer? Se pisar na bola, ele vai cair aqui no regime disciplinar. Porque a administração pública tem a responsabilidade de manter a disciplina de seus servidores públicos. E aí, professor? E aí? Nós estamos estudando, essa aula aqui é a aula específica focada nos deveres. Para cada título, eu tenho uma aula específica, porque eu gosto de aprofundar cada capítulo. Essa introdução, para você ter uma visão geral, é o primeiro, do regime disciplinar. Então, nós temos aqui dois deveres. E aí, professor? O que são os deveres? É um conjunto, um regramento. Nós temos aqui 17 deveres, na qual o servidor público ou funcionário público tem a obrigação de obedecer. Dois deveres. O que é um dever? Você tem a obrigação de agir. Então, ele vai trazer no código, preste atenção, 17 comportamentos de dever. 17 comportamentos, na qual, durante a sua vida funcional, você vai ter que obedecer. Então, pelo quê? Cumprimento do dever. São 17. Bacana. E aí, professor? Onde que está aqui? Pode estar a pegadinha. No título, número 4. Das transgressões disciplinares. Essas transgressões disciplinares vão ser o quê? Das proibições. São das proibições. Neste caso, este glorioso estatuto, nós temos aqui 65 proibições. Professor, eu sou um cara pragmático, eu quero acertar as questões de prova. Pronto, cara. Então, você está falando com o cara certo. Porque todas as minhas aulas, eu tenho esse objetivo. É fazer com que você acerte as questões de prova. Eu já vi muito isso. Eu sou professor de estatuto aqui da LAConcurso há muito tempo. Eu já tive oportunidade de ministrar aulas fabulosas do Estatuto de Mato Grosso, do Pará, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E é assim para o Brasil todo. Uma das perguntas que todas as bancas gostam, ele vai pegar um comportamentozinho desse aqui, dois deveres, e vai falar que é proibições e assim vice-versa. Bacana? Ok. E aí, professor? Vamos falar de potencial ofensivo. O que eu digo para vocês? Os deveres, uma explicação simples sobre o assunto. Simples aí. Os deveres, preste atenção, os deveres, nós temos o potencial ofensivo menor. Olha aí. Um potencial ofensivo menor. Já as proibições têm um potencial ofensivo maior dentro do regime disciplinar. E aí, professor? Descumpriu o estatuto? Você vai vir e vai cair aqui. Você vai cair aqui. Que são das penalidades. Aí nós temos vários tipos de penalidades que a gente vai estudar todas as penalidades. Por exemplo, repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria. São uma das hipóteses da penalidade que traz esse estatuto. E aí, professor? Pronto. Tem responsabilidade, a gente vai falar. Então, feita essa introdução, agora eu tenho condições de explicar para vocês. Bacana, então, o seguinte. O regime disciplinar, não só o de Goiás, mas quem estiver estudando na Lei nº 8.112, qualquer outro estatuto, nós temos aqui os deveres e as proibições. Dever, o que é o dever? Dever é a obrigação de fazer. Se vão ser 17 comportamentos que você tem que ter, tem obrigação. Ninguém precisa estar falando para você executar e ter essa postura proativa desses deveres. Proibição é você o quê? Proibição é você é um comportamento que não pode fazer. É uma explicação simples para o aluno fixar. E os deveres estão aqui consagrados no artigo 294 do estatuto. São deveres do funcionário. Vem comigo. Você já sabe, eu gosto de número. São quantos deveres? 17 deveres. E os deveres, em comparação às proibições, têm um menor potencial ofensivo dentro da máquina pública. Bacana. Primeiro, o dever do funcionário. É isso mesmo. Assiduidade. Ele tem o quê? Que comparecer o trabalho todos os dias, de acordo com a programação de trabalho do órgão. Tem que ser assíduo. Basta ser assíduo? Não. Tem que ter o quê? Pontualidade. Pontualidade é simples. Vou falar isso, é claro. Nem precisava. O quê? É cumprir o horário. Desculpa. Cumprir o horário. Na perspectiva de cumprir o horário, eu digo para vocês que é chegar no horário previsto e sair no horário previsto. Você não pode chegar atrasado. Não é chegar atrasado. E nem ter uma saída antecipada. Você tem que cumprir a sua carga horária. Lembre-se, gente, que o estatuto faz parte da burocracia. A burocracia deseja que você seja um cara profissional. Então, o profissional tem que ser assíduo, tem que ter assíduoidade. O estatuto de Goiás, não só de Goiás, mas de todos os estatutos, deseja que o servidor público tenha um comportamento discreto na sua. Não é para ser fantasioso, espetaculoso. Ele quer o quê? Um comportamento discreto, porque ali ele está representando a administração pública. Terceiro. Quarto. Ele quer que você seja educado com as pessoas. Então, urbanidade. Coloque aí que tenha tratos, que tenha o quê? Educação no trato com as pessoas e consigo mesmo e assim por diante. Já foram o quê? Quatro deveres. Deveres comuns, obrigação de fazer. Então, você tem obrigação de ser assíduo, pontualidade, descrição, urbanidade. Lealdade às instituições constitucionais e administrativas que a servir. Então, olha aí, você tem que ter lealdade às instituições constitucionais. Professor, quais são as instituições constitucionais? Claro, são aquelas previstas aonde? Na Constituição. Professor, quais são essas instituições? Nós temos quantos poderes? Nós temos três poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. Então, como é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, todas as instituições constitucionais e administrativas, administrativas dentro do próprio órgão, a que servir. Bacana, muito bacana esse item 5. Item 6. Observância das normas legais e regulamentares. Olha só. Então, ele diz que você tem que sempre, você é uma obrigação, um dever de agir, sempre observar as normas legais. Você só pode fazer aquilo que a lei permite. Não somente a lei, mas as regulamentares. Decretos, portarias, resoluções, instruções normativas e assim por diante. Comportamento 7. Você tem que ter, atenção, obediência às ordens superiores, exceto quanto manifestamente ilegais. E aí, professor? Tem que explicar com certeza. Obediência às ordens superiores. Gente, a administração pública é o quê? Ela é burocrática, tudo bem. Então, obediência às normas superiores. Gente, isso aqui, a administração pública, ela preza pela hierarquia. Olha aí. Então, você sempre deve obedecer às ordens do seu chefe. Está aí. Está aí. Obediência às ordens superiores. Por quê? Porque na administração pública, na burocracia, você sempre, sempre vai ter um chefe. E você tem a obrigação, você tem o dever de agir, e você tem o poder, o dever de quê? Sempre obedecer às suas ordens. Pronto. Por isso que está aí. Olha aí o espírito da administração pública. Vírgula. Vou até trocar de cor aqui. O cara fala exceto. Exceto. Exceto quando manifestamente ilegais. Exceto quando manifestamente ilegais. Ou seja, você tem a obediência às regras de acordo com as normas e os regulamentos. Agora, quando o seu chefe passa uma ordem para você que essa ordem é ilegal, você não tem obrigação, você não deve fazer. Você não deve fazer. Só que não é qualquer ordem. Essa ordem tem que ser manifestamente ilegal. Clara, cristalina, claramente ilegal. Absurda para você não cumprir. E aí, outra parte do estatuto ainda fala o seguinte. Quando você se deparar com uma situação dessa, o chefe mandou você fazer alguma coisa, você identificou. Não, eu não vou executar essa ordem do senhor porque ela é manifestamente ilegal e estou proibido. É um dever que eu tenho no artigo 294, inciso 7. Só que aí você tem que representar o seu chefe ao superior hierárquico dele. comunicar ele que você não vai fazer. Por quê? Porque é manifestamente ilegal. Assim que funcionam as coisas na administração pública. Professor, por que você perdeu bastante tempo no item 7? Eu não perdi tempo. Eu passei para você. Por quê? Para você fixar o item 7 dessa página aqui, garanto para você que é o potencial, é o mais importante, que mais é cobrado pelas bancas de concursos. Então, vamos ler mais uma vez para martelar a sua cabecinha aí, para você fixar. Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Item 8. Zelo pela economia e conservação do material que lhe for confiado e pelo desempenho dos encargos que lhe for incumbido. Tranquilo, bacana, sem muitos comentários. Nove. Exposição aos chefes às dúvidas e dificuldades que encontrar no exame dos seus documentos e papéis sujeitos ao seu estudo. Olha que coisa interessante. Está atribuindo aos seus chefes a obrigação de examinar as suas dúvidas e dificuldades. E está te obrigando que quem eu devo procurar nas minhas dúvidas e dificuldades, exposição você deve expor. Você tem a obrigação de expor o chefe. Então, a dica que eu falo para vocês, vocês vão passar no concurso. Tudo que você tiver de dúvida, tudo que você tiver de pepino, passa a bola para frente, passa para o chefe. Passa para o chefe, que é altamente burocrático. Nós veremos isso em detalhes. Então, passa a batata quente para frente. E o estatuto está te protegendo. Olha aí. É um comportamento, um dever que você tem que fazer. Dez. Levar ao conhecimento do seu chefe imediato. Olha aí. Levar ao conhecimento do seu chefe imediato. Olha aí. Do seu chefe imediato. Eu vou voltar. Só marquei aqui. Marca aí que eu tenho uma explicação bacana para vocês. As irregularidades de que tiver ciência em razão de seu cargo, representando, marca esse cara aqui, a autoridade superior, ser aquele não levar a devida conta a informação prestada. Vamos lá. Então, é o seguinte. Você descobriu lá uma irregularidade. O que o estatuto está falando? Cara, você tem a obrigação de passar para o seu chefe imediato. Professor, se eu não passar para o meu chefe imediato, passar do chefe para o meu outro chefe, o chefe do chefe, você já descumpriu o estatuto, cara. Você já descumpriu o estatuto, porque você está o quê? Rompendo a hierarquia. Então, isso aqui é para manter a hierarquia. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Assim que funciona a administração pública. Então, é seu chefe imediato. Você comunicou ao chefe. Acabou a sua obrigação? Não. O que ele fala? Em razão de seu cargo. Bacana. Representando a autoridade superior. Ou seja, a chefe do chefe. Se aquele, ou seja, o chefe imediato, não levar. Não levar. O que é representar, cara? Você fazer uma reclamação por escrito. Você informar oficialmente o chefe do chefe. A representação contra o chefe. Então, essa é uma obrigação aqui legal. Uma obrigação bacana. Nove. Guardar sigilo sobre os assuntos de natureza confidencial. Olha aí, gente. Então, gente, isso aqui, principalmente que teve alguns reflexos na Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, na qual eu sou professor dessa lei também. O que acontece aqui? Então, nós temos na administração pública vários perfis de informação confidencial, confidencial, restrita, e assim por diante. Então, você guarda sigilo sobre os assuntos de natureza confidencial. Por que eu estou falando dessa Lei 12.527? Porque a Lei de Acesso à Informação, hoje, os processos, a tramitação de tudo, está na internet. Então, há uma publicização. Então, você tem que divulgar as informações. E aí, professor? E aí, desse slide aqui, vamos lá, fazer um resuminho para vocês. O item 10 é o mais importante, na minha opinião. E o item 11 aqui, nós temos uma pegadinha aí, que é o tal do item de natureza confidencial. Ou seja, essas informações estão seladas, estão guardadas aí por um interesse aí do órgão. Relevante. Atender com preterização, perdão, atender com preterição, preterição, preterição de qualquer outro serviço. Professor, atender. Então, você está lá na execução do seu serviço. E aí, professor? Aí, vai aparecer três hipóteses daqui. Qualquer uma dessas hipóteses, você tem que parar tudo o que está fazendo e preterir, ou seja, antecipar. Você tem que executar qualquer uma dessas hipóteses. Então, é o seguinte, você está fazendo o seu serviço. E aí, surgiu lá um pedido para você, uma requisição para a defesa da fazenda. Ou seja, você tem que parar, você tem que priorizar esse pedido. Isso que é preterição. Olha que coisa legal. As requisições para a defesa da fazenda. Professor, qual é a defesa para a fazenda? A defesa para a fazenda já está lá na vara da fazenda pública, no juizado lá, que é juizado no Poder Judiciário, no fórum. Então, procurador, procurador do Estado, ou assessor jurídico, qualquer outra autoridade que solicita de você alguma informação necessária para promover a defesa da administração pública do Estado perante a fazenda pública, a vara de fazenda pública, você tem a obrigação de atender com prioridade. E tem B, a segunda hipótese. Vem comigo. A expedição das certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações que trata o inciso terceiro do artigo 282. Professor, artigo 282. O artigo 282, ele trata do direito, olha aí, direito de, olha só, petição, que é conferido a você, futuro funcionário público, tema antigo, tema atual, servidor público do Estado de Goiás. Então, você está exercendo um direito de petição, um direito de provocar a administração sobre alguma situação, o cara tem que parar. Eu vou voltar um pouco sobre esse assunto aqui, que eu coloquei o artigo 282 aqui. E, finalmente, a terceira hipótese de preterição, olha aí, marca essa palavra aqui, que é o atendimento geral. Então, você está lá na sua burocracia, você está fazendo trabalho na sua repartição, aí aparece uma pessoa de fora, o público em geral, você tem que parar e atender esse cara, está dando prioridade. Sabiamente, o legislador fez essas considerações importantíssimas. Vamos lá, só para título de conhecimento, para enriquecer aqui a nossa aula, nós temos aqui o artigo 282. O artigo 282 é o direito de petição sob pena de responsabilidade, sob pena de responsabilidade. Essa pena de responsabilidade, nós iremos estudar aqui no nosso curso. Nós sabemos que a responsabilidade do servidor público, que ela pode ser cível, olha aí, penal, ou o que? Administrativa. Então, ele pode responder cível, penal, administrativamente, será assegurado ao funcionário, um, rápido andamento nos processos de seu interesse nas repartições públicas. Dar ciência às informações, pareceres e despachos dados em processos que é aqueles que se reflitam. E, finalmente, o índice 3, que explica esse cara aqui. A obtenção de certidões requeridas para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações, salvo se for interesse público impuser sigilo. Então, está aqui, por exemplo, você está pleteando lá uma promoção, uma progressão funcional e precisa de uma certidão de um outro órgão. Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer através do seu direito de petição. Então, o cara lá que receber, por exemplo, ele vai ter que preterir o seu processo em relação aos outros, que isso é bom, isso não é ruim, vai passar na frente. Vamos lá. Item 13. Residir na localidade onde for lotado para exercer as atribuições de interesse ao seu cargo ou em localidade vizinha, se disto não resultar em conveniência para o seu serviço público. Então, está aqui para vocês. No estatuto, ele quer que as pessoas elaborem, trabalhem no município ou na localidade e residam lá também com o sentido de fazer até o convívio social do servidor público com a sociedade, claro, também para praticidade, para evitar ausências. 14. Apresentar-se decentemente trajado ao serviço. Olha aí. Apresentar-se decentemente. Professor, esse decentemente ficou bastante amplo. E aí, professor? Aí, eu digo para você que os órgãos, normalmente, eles fazem o quê? Eles fazem todo um regramento de comportamento. Ele vai editar em um código de ética, ele vai te dar algumas portarias, algumas instruções normativas na qual ele vai tecer o que significa decentemente. Aqui é uma das hipóteses que necessita de quê? De regulamentação para esclarecer o que é decentemente trajado ao serviço público. Vamos lá. 15. Estamos terminando. Trazer rigorosamente atualizados as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço pertinentes às suas atribuições. Olha que coisa legal aí. Então, o cara quer que você sempre mantenha atualizado das legislações para o exercício do seu cargo. 16. Manter espírito de solidariedade, solidariedade, cooperação e lealdade para com os colegas de serviço. Então, eles querem que você mantenha esse espírito de companheiro, cooperação, solidariedade, sempre comportamentos proativos. Então, isso aqui quer que você tenha o quê? Comportamentos proativos na administração pública. E, finalmente, o último dever que você tem, que é frequentar cursos de treinamento, aperfeiçoamento e especialização profissional e legalmente instituídos. Ou seja, você tem um dever, uma obrigação de frequentar esses cursos. Bacana? Fechamos aqui os 17. Professor, tem um parágrafo único? Tem. Tem um parágrafo único que diz respeito ao inciso 17, que é do treinamento. As faltas aulas dos cursos que se referem ao inciso 17, do treinamento deste artigo, equivalerão para todos os efeitos à ausência do serviço. A ausência do serviço. Então, se você não for lá, é a mesma coisa que não tiver a ser ausentado. Salvo ser, por motivo justo, comunicado e inequivocadamente evidenciado nas 24 horas imediatamente seguintes através de prova indônia. Então, você tem que provar aí que aconteceu alguma coisa, motivo justo, 24 horas, e tem que provar por que você não esteve lá. Se não me engano, você vai ser considerado uma falta no serviço, uma ausência no serviço. Pronto. Está aí, meus amigos, minhas amigas. Artigo das dois deveres concluído. E, como sempre, aquela mensagem para tocar o seu coração. Não posso concordar com nenhuma das palavras que você disser. Não posso concordar com nenhuma das palavras que você disser. Mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Olha aí, a liberdade de expressão. Isso traz a liberdade de expressão. Você tem o direito de você se expor. Expor as suas ideias. Qual é o problema disso? Você tem. Não significa que você expõe outra pessoa ouvindo, ela está concordando contigo. Você tem o direito. Assim que se faz aí a democracia, a liberdade de expressão totalmente oposto aos regimes totalitários. Bacana, meus amigos. Um forte abraço. Vim com Deus. Tchau, tchau.